Eu sempre gostei muito de gente, de pessoas, e estar no meio das pessoas e poder, de certa forma, levar uma palavra, esse cuidado, esse zelo pelo outro, isso sempre foi muito característico da minha pessoa. O que eu sempre escutava das pessoas ao meu redor, dos meus amigos e familiares, era que era muito bom, digamos que, desabafar comigo, né, conversar comigo, porque eu nunca fui uma pessoa de realmente julgar, assim, e de falar as coisas diretamente para as pessoas sem ter uma calma, sabe, sem ter um cuidado. Então, a psicologia, ela tem muito esse potencial, né, essa responsabilidade de você olhar o outro sem julgamento. Quando o curso de psicologia, né, foi aprovado e a Unimater apresentou para a sociedade, eu tive essa certeza de que vai me possibilitar, vai me dar um ferramental científico para que eu possa oportunizar as pessoas o autoconhecimento. Você começa, digamos assim, conversar sobre os assuntos e se integrar nas matérias, né, e aí você, às vezes, começa a trazer alguns exemplos para a sua vida, sabe, e você começa a pensar, caramba, como que eu não pensei nisso antes, né, você tem aquele insight, né. Eu acredito que a metodologia da faculdade é muito boa, se tratando, digamos assim, de não ser aquela metodologia em que você chega, você senta na carteira e despeja o conteúdo em você e você volta para casa a estudar. E isso a gente fez desde o primeiro período aqui no curso de psicologia. Uma que me marcou e me chamou muito a atenção, eu fiz parte, foi o projeto Adolescer na Pandemia, em que a gente pôde trabalhar em loco com adolescentes, temas como ansiedade, luto. Foi, pelo menos para mim, né, foi uma experiência muito interessante, sabe, você poder aplicar o que você aprendeu, entende? É uma forma muito boa de você conseguir absorver melhor, né, o conteúdo e poder identificar também coisas das matérias do curso, né, assuntos, conteúdos das matérias do curso. E eu acredito que é uma forma de, muito melhor, assim, de você conseguir prestar atenção, né, você estar participando da aula, não apenas recebendo, recebendo. O ponto-chave, né, com relação aos professores, são pessoas extremamente acessíveis e, para mim, isso é fundamental. Preocupadas com o processo de ensino-aprendizagem e, principalmente, dispostas a colaborar e te atender. E é por isso que eu escolhi a Unimata. E é por isso que eu escolhi a Unimata.